Agora nós vamos contar uma parceria de sucesso entre um estudante e um professor de uma instituição de ensino aqui de Teresina. Os dois vão representar o Estado em uma feira internacional que acontecerá nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o Piauí representa o Brasil nesta feira. O nosso repórter Júnior Medeiros conversou com eles e tem mais detalhes. Representar o Piauí. Este é o desafio para o estudante Gonçalo Ponte do segundo ano do ensino médio e do professor Vitor Eduardo. A parceria entre aluno e professor fez com que o projeto do estudante recebesse premiações durante a 21ª FEBRASSE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que aconteceu em São Paulo. A feira reuniu mais de 200 projetos de todo o país, dentre eles o do Gonçalo, que tem a orientação do professor. A experiência em São Paulo foi maravilhosa. Tive a oportunidade de ver muitos outros projetos além do meu e, de fato, é muito encantador ver que existe algum movimento de pesquisa científica aqui. Infelizmente, ele é muito pequeno. É isso que me entristece um pouco, especialmente aqui em Teresina. Eu não vejo tantos movimentos ou tantas feiras aqui locais que vão incentivar a pesquisa e eu acho que é algo que é muito importante. Participar da FEBRASSE.